Música O professor José Carlos Mota também atendeu a rede criativa de comunicação e falou da satisfação das conquistas da categoria em São Miguel das Matas. Abraço a Magno, todos da Criativa Online. Quero agradecer inclusive a presença de vocês, a cobertura que vocês estão sempre cobrindo e prestigiando os nossos eventos. E nós da categoria do Magistério de São Miguel das Matas, que historicamente nós vemos lutando e sofrendo por esses desrespeitos à nossa categoria, que infelizmente não é de hoje. Essa promessa do nosso plano de cartas de salários é uma luta antiga realmente. Infelizmente poucos, muito pouco a gente tem conquistado até o momento. E a hora é agora, né? A categoria está mobilizada, graças a Deus. Esse núcleo da PLB, que é pela primeira vez, vale ressaltar, é um núcleo de São Miguel das Matas. E está, assim, liderando a categoria e, digamos assim, muito bem, né? Então, assim, eu estou muito orgulhoso de presenciar, de estar presenciando esse momento. Então, assim, as expectativas são grandes, por conta da mobilização da categoria. E a gente, conforme ficou aqui acordado, em assembleia, nós vamos quarta-feira para a Câmara de Vereadores. E a gente espera que o nosso plano seja colocado em votação e que a gente possa sair de lá aliviados e pronto para continuar trabalhando. Olha, como foi colocado aqui pelo próprio sindicato e também pelo nosso advogado, pelo nosso advogado da PLB, o plano ainda está aquém do que a gente realmente necessita. Há muitas falhas. Mas, como foi dito, no momento é mais importante que a gente aprove esse plano. E, no segundo momento, a gente parte para lutar e conquistar o que está ainda, não está à altura do nosso trabalho enquanto profissionais do magistério. Aproveite para convocar todo o professorando quarta-feira à Câmara de Vereadores. Ah, sim. Eu quero só lembrar mais uma vez que esta luta não é uma luta política partidária, é uma luta da categoria. Então, todos nós, professores efetivos do município de São Miguel das Matas, precisamos estar lá para reivindicar esse direito. A hora não adianta mais deixar para amanhã. O momento é este. E as conquistas, historicamente a gente sabe disso. Toda a sociedade, em todos os momentos, a conquista só vem diante da mobilização da sociedade. Então, a categoria está mobilizada. Infelizmente, ainda tem alguns que ainda, por algum motivo, não compareceram aqui na Assembleia, mas esperamos que na Câmara de Vereadores haja a presença maciça de todos os professores e profissionais do magistério de São Miguel das Matas. Criativa sempre à disposição. Obrigado. Muito agradeço a vocês mais uma vez. Rede Criativa. A força da comunicação na internet. A força da comunicação na internet.